Olá, gente. Eu sou João Paulo e estou aqui para mostrar para vocês um gráfico inédito, porque até agora a gente só via números. A gente ainda não tinha uma análise do contágio do Covid-19 em São João Del Rey. Então, eu peguei no site da Prefeitura Municipal os últimos 90 dias, 91 dias, são três meses, e a evolução do contágio ao longo desses dias, dia a dia. E vamos mostrar para vocês que temos uma novidade boa. Apesar da abertura do comércio agora em agosto, a tendência de queda de contágio em São João Del Rey é significativa. Então, nós vamos olhar isso agora, vou mostrar aqui para vocês no gráfico. Olha, eu peguei aqui os dados da Prefeitura Municipal, aqui você tem o contágio diário, dia a dia, o número de pessoas que foram dado como positivo, né? Então, são mais de 90 dias. Então, desses 90 dias, a gente conseguiu estabelecer um gráfico e vamos à parte boa, né? Mostrar o gráfico para vocês, que até então vocês não conheciam, né? Aqui está. Então, começou aqui no dia 28 de maio até o dia 27 de agosto, né? Nós tivemos dois picos aqui, no dia 16 do 6, teve 38 casos confirmados, e isso tem a ver com aquele caso lá da Colônia, né? Tinha uma empresa envolvendo. E o segundo maior pico foi no dia 15 de julho, né? 16 casos confirmados. Então, o mês de julho, né? Foi o mês que nós tivemos o pico, né? De contágio do coronavírus em São João Del Rey. A partir de agosto, olha, a partir do dia 2 de agosto, 1º de agosto, a gente teve uma queda sensível. Nenhum dia foi mais do que 10 contágio. O maior contágio foi no dia, perto do dia 15, aqui, ó. Perto de 9 a 8 contágios, né? Então, a tendência, apesar da abertura do comércio, a tendência está sendo de queda, né? No número de contágio. Então, isso é uma boa notícia para São João Del Rey, né? Temos que comemorar e dizer para o pessoal continuar, né? Usando máscaras, álcool gel, se possível, fique em casa, né? Aliás, máscara você usa quando você estiver em lugar fechado, viu, gente? Esse é o meu conselho. Quando você estiver em lugar fechado e com aglomeração de pessoas. Entrou no estabelecimento, use a máscara. Está andando na rua, não tem ninguém por perto, tire a máscara, respire, tá? É importante você respirar ar puro e ser saudável, tá bom? Então, esta é a boa notícia que eu tenho que dar para vocês e espero que a partir de agora a tendência seja continuar caindo. Eu sou João Paulo, aqui da TV Del Rey. Um abraço para vocês. Descrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto